Estados Unidos, o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos chega aos Estados Unidos. O nosso correspondente Eliseu Caetano traz as últimas informações. O que acontece a partir de agora, assim que o documento chegou aos Estados Unidos, hein, Eliseu? Olá, Tiago. O documento agora deve ser analisado pelas autoridades da Justiça norte-americana. Muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para toda a audiência da Jovem Pan. Agora às 7 horas da manhã, 47 minutos, o pedido de extradição do influencer Alan dos Santos chegou aos Estados Unidos já na manhã dessa terça-feira e, como eu disse há pouco, deve ser analisado agora pelas autoridades que vão decidir se ele vai ou não ser extraditado para o Brasil. O pedido causou um mal-estar em Brasília. Tudo porque esse pedido saiu via Itamaraty, Ministério da Justiça, veio diretamente através de uma missão diplomática, ou seja, em mãos, parar aqui nos Estados Unidos sem o conhecimento do governo, sem o conhecimento da presidência da República. E por conta disso, agora essa situação pode tomar um rumo completamente maior do que apenas essa questão da extradição ou não, porque vai também levar em consideração o mal-estar que aconteceu aí no Brasil. A Cúpula da Pasta da Justiça e o Palácio do Planalto, perdão, ficaram sem informações sobre o caso e só souberam que o documento de extradição havia sido encaminhado para o governo americano já agora no mês de novembro. O episódio, aliás, provocou a demissão da chefe do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que era comandado pela delegada Silvia Amélia. A prisão de Alandos Santos foi decretada por Moraes no âmbito da investigação que apura a existência de uma milícia digital voltada a desacreditar a democracia e também as instituições federais brasileiras. Eu volto ao estúdio.